Para transmitir o pronunciamento do presidente da Câmara, em exercício, Valdir Maranhão sobre a decisão dele de anular o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Vou dar um ante-secretário-geral aqui, vamos começar. Primeiro, uma boa tarde a todos. Quero fazer o comunicado ao povo brasileiro, a este parlamento, que no dia de hoje tomamos a decisão de encaminharmos ao Senado Federal um pedido de acolhimento em parte daquilo que a AGU trouxe a esta Casa. Tão sorte que a nossa decisão foi com base na Constituição, com base no nosso regimento, para que nós possamos corrigir em tempo vícios que certamente poderão ser encenados no futuro. Tenham consciência do quanto este momento é delicado, momento que nós temos o dever de salvarmos a democracia pelo debate. Nós não estamos, nem estaremos, em momento algum, brincando de fazer democracia. Quero com essas palavras, com essas palavras, me dirigir a todos vocês que aqui estão, que têm o dever de levar aos lados brasileiros, mundo afora, que o nosso país tem salvação. Pela democracia, pelo embate, pelo combate. O rigor das leis é que dá ao cidadão as suas garantias individuais. Sou do Estado do Maranhão e me servir ao meu país e ao meu Estado. Estado esse que tive a oportunidade. Filho de pais humildes, mas que me deram educação, pela escola pública me graduei em veterinário. Pela escola pública, fiz a minha pós-graduação. Tornei-me reitor por duas vezes em minha universidade. Tornei-me pro-reitor de graduação. Portanto, é com essa história, em respeito a essa história. Há os mais humildes do meu país, que não podem serem marginalizados. E há, colegas, em momentos de emoção, de forma respeitosa ou não, ter o dever e o direito de expressar os seus pensamentos. Tão sorte que eu deixo este comunicado. Este comunicado, certamente, dará a cada um de nós o divisor de águas da nossa democracia. Muito obrigado. 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 A gente conseguiu fortalecer e mostrar a força da juventude.